Vamos embora, amigo! É primeiro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não deixa abrir! Ajeita! Ajeita! Já tá abrindo a lapela! Bota a mão no pé! Vamos falar para o árvore! Bota a mão no pé! Bota a mão no pé! O outro pé tá ali! Tira, tira, tira! Tá saindo, tá saindo! Postura, postura! Não posso, não posso! Fica dominando aí, ó! Tá saindo, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! que é a finalização. Ela não tá mexendo, vai ser punido. Deixa entrar aí não, fecha o coutubilo. Isso, domina cruzado, entra outra quando puder, olha os joelhos. Entra outra. Isso, fica com a mão por dentro. Vai entrando, vai ganhando aos poucos, sem pressa, sem pressa, vai ganhando aos poucos. Aí ela soltou, não perde essa pegada por baixo. Entra e coloca o peito nela, coloca o peito. Pé na faixa, vai na faixa. Pé na faixa, não pode segurar a calça. Isso. Fica bolada, cabeça baixadinha, vai chutando a perna pra trás. Tá ruim pra ela. Você não tá amarrando, você tá tentando passar. Não perde, tá lindo. Abaça. Não perde a faixa. Não perde a faixa. Não perde a faixa. Aí, ó. Vai. Cabeça pra baixo, carinha. A velha mania de começar o Prêmio Códio. Junto. A velha mania de começar. Tem que ficar no meu lado aí pro peito. Não deixa ela fazer a faixa. Vem no chão, cara. Vem no chão, cara. Vai entrando nela. Te assaltar aí, ó. A velha mania de pickup. Deixa pra baixo. Fica aí, vai chutando a perna pra trás do escovo. Vai, vai. Ontem já passou. Pera na parte, na outra. Última maçã. Vai chutar a perna esquerda pra trás. Isso, tira, tira, tira. Isso, bonito. Ah, Thalita, não podia... Mãe, que que você... Alita. Alita, dá um bote de símbolo. Dois minutos, é na série, mãe? Não, não. Não, não, não. Vem, vem, vem! Vai, vai, garoto! Vai! Vai! Não vim dela, não! Vambora! Vai pra dentro da vela! Levanta! Nada! Se ajeita, se ajeita, se ajeita, se ajeita, se ajeita, esporra a mão da dela, isso, volta a perna, volta a perna, volta a perna, Thalita, domina a mão e volta a perna, Thalita, ajusta essa guarda para raspar, volta, Thalita, vamos embora, se eles fazerem um pontinho a gente ganha, volta a perna, está dando espaço. Volta a perna agora, volta, 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 volta a perna, Thalita, volta a perna, vai, bora, vamos embora, dá um bote, dá um bote na perna dela, Thalita, dá um bote. Não, leva, leva. Foi nada. Trinta a tempo. Trinta a tempo. Trinta a tempo. Vai, vai. Trinta a tempo. Ei, ei. Caminho. Não tem, vai. Não tem nada. Você ficou em pé. Vem de gole. Vem de gole, vocês. Vem de gole. Vem de gole. Vem de gole. Vem de gole. Talita, tem que ir pra dentro dela agora, bicho. Ó. Talita. 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 Não anda pra trás. Não anda pra trás. Manda pra cima dela e faz pegada. Manda pra cima dela e faz pegada. Manda pra cima dela e faz pegada. Ei. Faz pegada. Não pode puxar desse jeito. Vai. Vai. Ela não vai passar tua guarda não, Talita. Se ajeita. Se ajeita. Se ajeita. Se ajeita. Boa. Vai. Pega. Se ajeita. Se ajeita. Vira de frente. Se ajeita. Se ajeita. Se ajeita. Se ajeita. Se ajeita. Se ajeita. Puxa ela, Talita. Não tem nada. Não fala com ele, cara. Talita, não pode falar com ele. É uma vontade pessoal para o pessoal. Foi só uma vontade, professor. Contra-se só uma chance pessoal para o pessoal, Onde chegou na lateral? Tem uma pressão aqui, tá ali. Foi de volta, tá ali. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Nós estamos, amém? Nós estamos, amém? E aí, bem. Obrigado. Cara, você tava falando tanto...